Quando eu tinha 16 anos, alcancei a maior glória para um adolescente. Finalmente, tirei a minha carteira de motorista. Estado de Nova York, carteira de motorista. A diferença entre pegar ônibus e ir de carro era óbvia, né? Oi, Tasha, eu tô indo pra Alba Square. Quer ir também? Você vai de ônibus? Vou. Não. Eu mencionei que tinha dois passes? Aí, Tasha, eu tô indo pra Alba Square. Quer ir também? Claro, eu tava indo pra lá. Tchau, Cris. Te vejo lá. Em casa, na hora do jantar, eu só tava pensando no carro. A gente fica aqui, olha. Aqui não é a biblioteca. Se fosse, não estaria falando, né? Eu só tava procurando uma boa oferta de carro usado. Um carro? É, já que eu tenho carteira, acho que posso ter um carro. E você acha que eu vou concordar com isso? Se o Cris comprar o carro, posso comprar um capacete de futebol? Pra quê? Porque eu não quero andar na rua desprotegida. Você devia comprar um Suzuki Samurai. Ele devia estar achando que o carro vinha com uma espada. Se não comprar o Samurai, tem que comprar um Audi 5.000. Aí você pode sair por aí mostrando o seu Audi 5.000 pras gatinhas. Imagina só. O Cris não vai comprar um carro. Qual é? Aguardei 300 dólares, já tenho minha carteira. O que mais eu preciso? Dá minha permissão. 300 dólares? Isso é muito dinheiro. 300 verdinhas pra ser exato. Se ele tiver juízo pra guardar esse dinheiro, ele tem direito de gastar no que ele quiser. Pena que eu não tinha idade pra ir a uma boate de strip-tease.